Olá, hoje a gente vai dar 5 dicas infalíveis para vocês não enfiarem o pé na jaca durante as férias. Dica número 1. Organize a sua viagem de forma que o percurso entre um ponto de interesse e outro seja feito a pé, possa ser feito a pé. Evite andar de trem, metrô, ônibus, porque dessa forma você conhece melhor a cidade quando você caminha e também se exercita. Agora, se for impossível, se não der mesmo para fazer a caminhada, escolha, opte pelo metrô. Porque o metrô, até você chegar na estação, dentro da estação você tem que percorrer um longo percurso até chegar dentro do vagão. Isso tanto na ida quanto na volta. Então, de uma forma ou outra, você acaba se exercitando. E algumas cidades dispõem de um serviço que é bem bacana, que é um passeio guiado a pé. E você pode encontrar esses guias em algumas praças. Eles normalmente ficam segurando um guarda-chuva. Você vai até ele e agenda a sua visita, a sua visita guiada. O bacana é que você acaba conhecendo lugares, locais, que a gente jamais conheceria se não fosse com a ajuda de um guia. E no final do passeio, você paga a ele a quantia que você acha que valeu o serviço prestado. Então, geralmente é um passeio barato, bom, altamente instrutivo e você ainda gasta caloria. Dica número 2. Escolha uma das grandes refeições para degustar aquele prato tão esperado, aquela sobremesa típica do local. Por exemplo, se você depois do jantar vai dar aquela esticadinha, vai sair para dançar ou fazer alguma outra atividade que demande energia, Aproveita então, para no jantar, começa aquela sobremesa, aquele prato mais calórico. Agora, se você vai jantar e voltar direto para o quarto, para dormir, opte em fazer essa escolha de manhã, na hora do almoço. Porque você come, degusta os prazeres gastronômicos da região, do local e depois continua a sua caminhada turística gastando a sua energia. Agora que minha dieta vai para as cucuias, eu vou provar aqui uma torta de leite. Pra que zona da galícia é que vale? Pra que zona da galícia é que vale? Delícia. Gente, eu mereço, né? Ficando andando a pé de um lado para o outro, gastando energia. Eu mereço comer esse bolo aqui. Tá bom pra caramba. Tá? Tchau, tchau. Sem Deus. Dica número 3. Durante o café da manhã, coma aquilo que você normalmente come. Não é porque o hotel oferece todas aquelas opções que você precisa ingerir aquilo tudo. Tem gente que chega no hotel, vê aquilo tudo e come como se não houvesse amanhã. E pensa, ah, eu tô pagando, eu tô comendo. Exatamente, você tá pagando, tá comendo e tá engordando. E aí depois você vai continuar pagando. Porque aí você vai lá no meu consultório querendo que eu faça um milagre. Eu não faço milagre. A gente não faz milagre. A gente precisa da colaboração de vocês. Então, durante o café da manhã, coma aquilo que vocês normalmente têm o hábito de ingerir. Ok? Dica número 4. Leve sempre dentro da bolsa um lanchinho pra você comer quando a fome apertar entre uma refeição e outra. Por exemplo, pode ser um mix de nuts, pode ser uma barrinha de cereal, um pedacinho de chocolate, pode ser uma fruta. Mas quando a gente fala isso, a gente não tá querendo dizer que você tenha que levar na bolsa o pacote inteiro de castanha. Ou o pacote inteiro de damasco, um cacho de banana. Não é nada disso. É fazer uma porção pequena, guardar, colocar assim num saquinho, a gente lacra o saquinho, ele fica protegido. Coloca dentro da bolsa e a gente vai comendo ao longo do dia. Faz um pra de manhã e outro pra tarde. Dessa forma, você evita chegar no almoço com muita fome e comer muito durante o almoço. E também evita aqueles lanchinhos, aquela paradinha, vou comer um crepe ali, vou tomar um sorvete ali. É claro que a gente pode comer um crepe e a gente pode tomar um sorvete. Mas não é todo dia. Imagina a gente comer crepe e tomar sorvete todos os dias durante a nossa viagem. Quinta e última dica. Se você é um aficionado por academia e pensa em malhar até quando viaja de férias, Algumas academias dispõem de um serviço diário que você paga conforme os dias que você for utilizar a academia. E se você normalmente faz uso de suplementos nutricionais, o bacana é você utilizar esses sachês individuais, porcionados. Você usa um por vez, facilita a sua vida. Isso não faz um volume grande na bagagem. E o melhor, você volta sem isso. Ou seja, você vai com a sua bagagem mais vazia do que você foi. Isso facilita muito a vida. Eu lá em Madrid, levei um pra cada dia de todos os meus suplementos. Tanto do Colagen Tech quanto do Juicy Plus. Eu tomava todos os dias. Isso não teve problema nenhum na minha bagagem com alfândega, nada. Foi muito fácil e útil pra mim, porque eu pude ficar, um mês que eu fiquei lá, eu pude continuar a minha rotina de atividade física com a suplementação que a minha nutricionista prescreveu. Então é isso, gente. Quem quer, consegue. Quem não quer, arruma uma desculpa. Isso é uma verdade pra tudo na nossa vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê da próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.